E aí, vocês se lembram da confusão que deu entre Johnny Walker e Magomedo e Akalaeva no UFC 294, em que o Russo deu ali uma joelhada ilegal, o juiz parou a luta e deu no Contest com uma joelhada intencional? Pois é, eles têm negócios inacabados e vão resolver dia 13 de janeiro de 2024 em Las Vegas. E muito provavelmente o vencedor dessa luta vai enfrentar o Alex Poitain, sua primeira defesa de título dos meio pesados no UFC. Mas como assim? O Diabau Rio está se recuperando? Ele é o primeiro da fila. Porém, o Poitain deixou claro que quer lutar o mais rápido possível. Por isso até desafiou o Israel Adesanya, que meio que desconversou, não disse nem que sim, nem que não. E aí o Poitain largou o aço em seu canal, falou que não quer mais saber dessa luta, que quer o Diabau Rio. Mas eu acho que o americano ex-campeão meio pesado do UFC não vai se recuperar assim tão cedo. E acredito que o time está certinho ali. O Johnny Walker também é um cara que costuma ser ativo. E caso ele vença essa luta aí do Magomedo e Akalaeva, acredito que três meses é o máximo que ele vai querer para a preparação em uma luta de cinturão, em um confronto de brasileiros. Você já imaginou Johnny Walker enfrentando aí Alex Poitain? Para quem você que está aí, Doutor, mas que não iria torcer? São dois brasileiros. Eu sei que a galera aqui ama torcer para brasileiros na questão da nacionalidade, do patriotismo. E aí, para o qual dos dois o seu coração vai pender? E fazendo análise sincera e fria, sem torcida, quem você acha que venceria esse potético confronto? E por que eu estou falando disso? Porque na minha opinião, depois da interação que eu vi entre Magomedo e Akalaeva e Johnny Walker, eu aposto em todas as minhas fichas aí no Brasileiro, acredito que ele consiga sim vencer. Foi pouco ali que a gente viu da luta? Foi pouco. Mas vimos um quase nocaute do Johnny Walker naquela joelhada voadora, que se ele demora um segundo a mais para descer, teria acertado o queixo do Magomedo e Akalaeva, e a história aqui sendo contada seria outra, completamente diferente. Não teria um golpe ilegal e a sacanagem do juiz de dar no contas como se a joelhada tivesse sido não intencional. Não acredito que o Magomedo e Akalaeva vai conseguir levar essa luta para baixo e amarrar o Brasileiro. Ele até conseguiu levar essa luta para baixo aí, mas por causa de um erro de cargo da joelhada ali do Johnny Walker, e também o Brasileiro já estava levantando quando sofreu aí essa joelhada ridícula do Russo. Bom, essa é a minha opinião, estou muito empolgado para ver o Johnny Walker destruir o Magomedo e Akalaeva, e a gente vê aí o confronto de Brasileiros pelo cinturão. Johnny Walker de um lado, Alex Pereira aportando o outro, ia ser épico, ia simplesmente parar o Brasil para assistir. Imagina se fosse um PPV aqui, aqui dentro do Brasil, um confronto como esse, no estádio de futebol, algo do tipo. Imagina só o sucesso que não iria fazer. Agora eu quero saber de você qual a sua opinião sobre tudo isso. Eu estou empolgado demais, o Johnny Walker não vai vencer o Magomedo e Akalaeva, você concorda comigo e acha sim que ele vai vencer o Russo. E aí, e no confronto dos Brasileiros, quem você acha que venceria? Não deixe de opinar aqui embaixo, no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like para dar aquela moral, se gostou do conteúdo da ação e senta a notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo de mais importante que acontece com muitas outras. Tamo junto, valeu e até mais. Tchau.